Olá, companheiros vigilantes dos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, Rio Bonito e Maricá. Quem vos fala é Cláudio Vigilante, presidente do sindicato aqui dos vigilantes de Niterói, São Gonçalo e Regiões. Hoje, 13 de junho de 2018, estamos gravando um vídeo para falar de um benefício muito importante para a nossa categoria, principalmente para os vigilantes credenciados e autorizados a trabalhar pela Polícia Federal. Existe uma determinação da Polícia Federal, existe uma lei que com muita luta nós conquistamos, que obriga todo vigilante, ao se formar e começar a trabalhar, a empresa é obrigada a tirar sua CNV. O vigilante, automaticamente, a empresa entra pelo site da Polícia Federal e lá ela imprime a CNV desse trabalhador. O vigilante, ele só pode trabalhar, armado ou não, mas só pode trabalhar se ele tiver com a sua CNV em dia. Quem não tiver com a sua CNV em dia pode ser autuado, a empresa também. Hoje, a nossa profissão, ela é regulamentada por lei. E isso faz com que nós, trabalhadores, tenhamos alguns direitos, como seguro de vida. Hoje, o colete aprova de bala, automaticamente, para quem trabalha armado, a periculosidade. E nós também temos a CNV. Só que, após algumas alterações, a Polícia Federal autoriza as empresas a imprimir a CNV e entregar ao trabalhador. Nesse caso, as empresas, ao fazer essa impressão, ela entrega numa folha de papel em branco a CNV do trabalhador, e faz com que ele use aquele documento para se identificar a qualquer momento a Polícia Federal. A diretoria do Sindicato dos Vigilantes Niterói, como também a de Petrópolis, juntamente com a CNTV, que nos ajudou e muito, nós conseguimos adquirir uma máquina de cartão PVC. Tivemos autorização da Polícia Federal para fazer a troca das CNV de papel pela CNV de PVC. Então, aqui, meu amigo, quando o vigilante é nosso sindicalizado, a partir do segundo desconto de mensalidade dele, o trabalhador manda para o nosso sindicato, ou leva no nosso sindicato, a sua CNV de papel. E nós providenciamos, está aqui, providenciamos a CNV atual, que é a amarelinha, tá? Amarelinha, de PVC e entregamos o trabalhador. Naquele momento, ele vai guardar aquela de papel de pão e vai passar a usar um documento oficial adequado à nossa profissão. Mas isso é só para quem é sindicalizado e que trabalha na nossa região. O nosso objetivo é fazer com que o trabalhador seja respeitado até na sua documentação. Então, o advogado tem a sua OAB e a gente não vê a OAB com carteira de papel. Mas, como infelizmente, é as empresas que emitem essas CNV para o trabalhador, ou quando ele não tem e é o primeiro emprego dele, ou quando renova, ela não vai ter o gasto e as despesas que gera para ter esse cartão. Nós usamos o dinheiro da mensalidade, compramos essa máquina, que não é barata, compramos cartão de PVC, compramos tinta, e nós estamos dando mais esse benefício para os nossos associados. Portanto, todos os vigilantes que não são sindicalizados no Sindicato de Niterói trabalham na nossa base territorial. Ao se sindicalizar, a partir do segundo desconto da mensalidade, nós estamos trocando a carteira da CNV. Os vigilantes que já são sócios nossos antigos e que ainda não trocaram a sua CNV, entrem em contato com o Sindicato, tragam aqui a sua carteirinha de papel de pão, que a gente fala que é de papel de pão, que é impresso naquele papel em branco, para que a gente possa fazer a sua troca. Esse é mais um benefício do Sindicato. É importante dizer para todos vocês que a CNV também já está sendo alterada o seu formato. Hoje, quem for vigilante e estiver renovando a sua carteira, já vai vir num formato diferenciado, que também já estamos emitindo. Então, é importante, meu amigo, que você pare e pense. Nós somos vigilantes, precisamos ser respeitados. E o Sindicato de Vigilantes de Niterói, juntamente com o Sindicato de Petrópolis, tem procurado, nesse ponto, ajudar em muitos trabalhadores. Nós já fizemos aqui para mais de 200 carteiras de vigilantes, trocando as carteiras de papel por PVC. Então, se você ainda não trocou e é nosso sócio, nos procure para que a gente possa providenciar isso. Além disso, o vigilante sindicalizado, ele vai receber esta carteira nossa, esta carteira nossa, juntamente com a carteira do Sindicato e PVC também. Então, você recebe este documento, correto? Desta forma, para que você possa realmente ter uma identificação e dizer, sou vigilante, sou sindicalizado e tenho a minha CNV, uma CNV decente, que eu possa apresentar para qualquer pessoa e dizer, eu sou vigilante. Esse é o papel do sindicato. Esse é o papel do trabalhador buscar os seus direitos. E nós estamos aqui para conceder esse direito de cada um trabalhador vigilante da nossa base territorial. Mas nós fazemos isso, meu amigo, e minha amiga vigilante. Porque só quem sabe o que o vigilante sofre no posto de serviço é um outro vigilante. Um abraço.